Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Hoje a gente tá aqui pra falar de black metal. Isso aqui é a chácara da casa da minha avó. Mas a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Um desses vídeos introdutórios que a gente fala em como você pode achar um caminho pra conhecer melhor um estilo musical, pra conhecer algum gênero. Então nós vamos falar um pouquinho sobre black metal. Primeiramente eu quero lembrar você que é muito importante você já dar like aqui no vídeo pra gente ter uma repercussão maior no YouTube. E também se inscrever aqui no canal pra gente ingrescer e chegar logo a milhares, centenas de milhares e milhões de inscritos. Pra ficar famoso, isso não vai acontecer. Mas enfim, contemos com a sua ajuda aí dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo nas redes sociais e também, é claro, se tornando membro. Quando você se torna membro, você permite que esse canal continue existindo por muito mais tempo. Pra se tornar membro é apenas R$2,99, é só no link da descrição do vídeo. Ou então você abre o canal, tem um botão mais inscrito, seja membro. Em dois minutos consegue se tornar membro, muito fácil. Beleza? Tô contando com você. Mas agora sim nós vamos falar de black metal, que é um gênero musical que surgiu ali na transição dos anos 80 para os anos 90. A gente vai falar um pouquinho disso aí ao longo do vídeo. Mas assim, basicamente é um gênero musical que tem ritmos rápidos, que é muito popular também o blast beat na bateria. Que tem temáticas que muitas vezes desafiam a normativa religiosa. Na verdade o princípio vem mais ou menos daí. Juntamente com vocais guturais e ao longo dos anos se popularizou também o famoso Corpse Paint, que são aquelas pinturas de guerra que tem no rosto branco e preto e tal. Cada banda tem seu estilo. Então a gente vai falar um pouquinho delas. Só que assim, você que é um amante do black metal, você que é um cara que já é profundo nessas águas, sabe que você não vai gostar desse vídeo. Ou pelo menos não vai gostar das bandas que a gente vai falar nesse vídeo. Por quê? Como eu falei, são quatro bandas para aprender a gostar de black metal. Então já aviso que tem bandas aqui que a gente vai citar e que você que já é um black metaller, você vai achar uma heresia. Não sei, black metal heresia seria uma coisa boa na verdade. Você vai achar uma cristandade a gente falar dessas bandas aqui porque na visão de um cara que já é mais interagido é muito absurdo. Mas são bandas que tem uma sonoridade mais acessível para quem ainda não é familiarizado com black metal. Então tente pensar por essa forma. Esse é o V.E. São bandas que tornam o acesso mais fácil. Porque ninguém começa a ouvir metal já direto no Death, no Belfigur. A galera começa onde? Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden. Aquelas bandas que tem um som que é um pouco mais popular porque é a porta de entrada e aí vai aprofundando. Mesma coisa no subgênero. E por isso que a gente vai mencionar essas quatro, mas é lógico que a gente sempre vai começar com os clássicos. Então a primeira banda que a gente vai falar hoje é o Venom. O Venom é uma banda que foi formada em 1978 em Newcastle na Inglaterra. E eles estão aqui porque são pioneiros da porra toda. Como eu falei é um gênero que surgiu entre os anos 80 e 90. O Venom foi formado em 1978. Se você for ouvir a discografia do Venom, principalmente a parte inicial, você vai ver ali que são músicas que puxam muito mais para o thrash e para o speed metal comparando com o som que a gente tem hoje. Mas é compreensível que os primeiros em qualquer gênero sempre vão soar um pouco mais embrionários porque eles estão criando a parada. A temática lírica já era presente. Eles surgiram ali o Venom como parte também da New Wave of British Heavy Metal com outras bandas que vieram. Foi o Judas Priest, o Iron Maiden, enfim. Foi um movimento muito importante para o metal. O primeiro álbum que foi lançado em 1981 é o Welcome to Hell. E aí nós temos o segundo álbum que foi lançado em 1982 que se chama Black Metal. Que traz uma música de nome Black Metal. E foi justamente esse segundo álbum e essa música icônica que deram nome a esse subgênero do Heavy Metal. Hoje, após 44 anos, o Venom ainda existe assim como muitas outras bandas que só existem por causa do que eles fizeram lá quando tudo ainda era mato. Do trio original, que era o Cronos, o Abaddon e o Mantas, apenas o Cronos permanece no Venom nos dias atuais. E aí permaneceu o Cronos e o restante da banda rolou aí uma certa rotatividade lá para cá. E aí em 2015 foi formado o Venom Inc. que trazia o Mantas e o Abaddon originalmente. E hoje conta apenas com o Mantas porque também rolou outra rotatividade aí. Mas eu vou me ceder muito se eu ficar explicando. O importante é você saber que o Venom foi quem começou a porra toda. Bom, e apesar do Venom ser uma banda britânica, curiosamente, o local, a região onde o Black Metal se desenvolveu com mais potência foi na Noruega. Inclusive de uma maneira muito polêmica. Uma recomendação que eu tenho aqui é para você assistir um filme chamado Lords of Chaos. Que é um filme tragicômico, pesado, mas que ele conta a história com um certo cinismo, um certo deboche que eu acho muito bom. Dirigido ali pelo brilhante Jonas Akerland, que faz um monte de clipe muito foda. Já foi diretor de clipe da Lady Gaga, do Metallica, enfim, o cara é pica. E embora seja um filme tragicômico, ele é pesado, ele é engraçado, ele é dramático. Porém ele não mente, ele conta de fato como as coisas aconteceram, só que de uma maneira muitas vezes caricata. Enfim, foi um momento bastante problemático, que rolou ali toda espécie de barbárie envolvendo homofobia, suicídio, assassinato. Foi um caos. Você provavelmente já ouviu falar em nomes como Meyren, Burzon, Varg Vicknes, Erônimos. E esse filme conta a história desse período de uma maneira bastante debochada. Mas é um filme importante para entender como é que foi esse movimento ali da metade dos anos 80 até o início dos anos 90. Como eu acho essa galera aí meio escrota, é óbvio que eu não vou recomendar elas para vocês. Mas sim o Immortal. Não que seja problemário também, talvez tenha B.O., eu nem estou sabendo. Mas o Immortal. O Immortal foi criado em 1990 na Noruega. Como eu falei, eu não sei se rola algum B.O. a respeito do Immortal, eu não só estou entendido assim. Se tiver, eu duvido, né? Também porque black metal norueguês, anos 80, 90, era o que tinha. Mas também isso não é o tema central desse vídeo. Se você sabe alguma merda dos caras, fale no comentário. O Immortal foi fundado pelo Demonaz e pelo lendário Abaf. E chegaram inclusive a ter uma banda com o Varg Vicknes. Mas enfim, o Demonaz e o Abaf, eles tiveram alguns projetos, algumas bandas. O Demonaz mais aqui vingou, aqui deu certo, foi o Immortal. Muito influenciado inclusive pela banda Bathory. Que não vai ser mencionado aqui no vídeo, desculpa Bathory. Porque tem só quatro que a gente precisa mencionar aqui. Mas o Immortal é uma boa síntese do que era o black metal dessa época. Fazendo o clipe maluco, né? Com um orçamento baixíssimo no meio do mato. Por isso que a gente veio gravar aqui na casa de vovó. Mas o Immortal encerrou suas atividades em 2003. Depois de sete álbuns lançados, já sem o Demonaz na banda. Aí em 2006 eles voltaram a atividade. Só que o Abaf caiu fora em 2015. Aí quando o Abaf saiu, o Demonaz voltou para assumir o controle. E a banda existe até hoje. E vou aproveitar para recomendar aqui uma outra banda do Abaf. Que é o Ai. O projeto Ai. Muito bom. Gosto até mais do que Immortal. E voltando para a Inglaterra. Agora nós temos a vampiresca banda Cradle of Filth. E agora que o Stru, a galera que manja de black metal, quer arrancar o meu pescoço. Mas eu avisei no início do vídeo, né? Então vocês entendem. É inegável que o Cradle of Filth trouxe uma renovação, um novo público do black metal. Justamente por ter uma roupagem mais comercial. Por trazer uma fusão com outros elementos, né? Como metal sinfônico. Uma atmosfera que vinha da música gótica. E um vocal muito mais estridente do que se tinha por hábito. Então esse lance meio vampiresco que o adolescente dos anos 90 e 2000 amava. Certamente foi um grande atrativo. E é uma das bandas com a maior quantidade de ex-membros que eu já conheci na vida, né? Tem o vocalista que é o Danny Filth. Fora ele, a banda já contou com mais de 25 músicos que passaram pela formação. Então eu rezo a lenda que o Danny Filth não é uma das pessoas mais fáceis do mundo de se conviver. Eu mesmo já vi ele rolando na porrada no chão de um bar em São Paulo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O fato é que desde 1991, quando a banda foi fundada, eles já lançaram 13 álbuns. Sendo o último deles, o Existences Future, de 2021. Então eles se tornaram um nome expressivo na cena, assim. E por último, mas não menos importante, nós temos o Dimo Borger. Eu amo Dimo Borger e eu vou defender a Dimo Borger nesse canal. É outra banda norueguesa que foi formada em 1993. Hoje conta com apenas dois de seus integrantes originais, né? Que é o vocalista Chagra e também o guitarrista Silenos. A gente tem um vídeo recente aqui, bem legal, né? Que é um conceitual explicando a história por trás do Insorte Diaboli. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Para mim, o último álbum bom do Dimo Borger. Porque depois o Vortex saiu e aí escangalhou tudo. Não que esteja ruim, mas já foi melhor. O Vortex é foda. O Dimo Borger teve uma caminhada bastante semelhante, né? Dessas outras bandas que vieram juntas ali no início dessa força do black metal norueguesa. Mas eles conseguiram envelopar isso num som um pouco diferente. Não que eles sejam os criadores do black metal sinfônico. Eu não vou confirmar isso. Mas sem dúvidas, pelo menos na minha opinião, é a banda que conseguiu fazer essa fusão da maneira mais completa, mais interessante. E se ligou que trazer esses elementos sinfônicos para um som que era tão sombrio, amplificava toda essa atmosfera. Então eu arrisco dizer que é a banda que mais conseguiu popularizar o black metal no mundo. Principalmente a partir do álbum Death Coat Armageddon de 2003. Um ótimo ponto de partida para quem quer, né? Quem tem o interesse de se familiarizar um pouco mais com o estilo. Era isso que tínhamos para hoje. Eu sei que alguns de vocês estão revoltados. Como é que ele não mencionou aquela banda? Como é que ele mencionou aquela coisa? Eu peguei uma síntese de quatro para pegar gostos diferentes dentro do subgênero. Pensei no que pode ser mais acessível para quem não conhece ainda também. Mas você sempre pode falar as suas bandas favoritas de black metal nos comentários aí embaixo. Porque eles estão aí para isso, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Tá bom? E também fale aí qual dessas bandas que você já conhece e gosta mais. Você que não é um manjador de black metal, mas quer começar. Escute um pouquinho dessas bandas que eu falei e depois volta aqui nesse vídeo para falar Moita, gostei dessa aqui. Essa aqui eu não gostei. Essa aqui eu achei legal. Achei tudo uma bosta. Virei um black metalheiro. Você que sabe. Tá bom? Mas vem contar a sua experiência para nós depois. Beleza? Antes de encerrar, quero aqui mais uma vez pedir, por favor, apoie o nosso trabalho. Vocês viram que eu vim para a chácara da minha avó instalar coisas. Vocês sabem a dificuldade que é fazer? Olha aquela luzinha vermelha que a gente botou no meio do mato, gente. Não sabe de luz que o Tiago trouxe. Tudo isso aqui para ficar legal para vocês. A gente está tentando. Então, por favor, retribua o nosso esforço, a qualidade do nosso trabalho, se tornando um membro deste canal. Uma assinatura de R$2,99. É menos que uma latinha de cerveja. É metade de um Red Bull. É só ir na descrição do vídeo aí, que tem um linkzinho. Se não der por algum motivo, você abre o canal. Clica aí no botão Red Talk. Vai estar lá no botão Seja Membro. Clica ali, vai abrir uma janelinha. Todos os benefícios, tal, bonitinho. Você vai ter acesso a vídeos de bastidores, vídeos antecipados. Vai ter também DVDs exclusivos, shows na íntegra. Seus comentários sempre respondidos. Tem um monte de benefícios, dependendo da categoria que você escolher. Tudo muito acessível. E o principal é que você vai estar permitindo que a gente continue nosso trabalho por muito, 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 muito tempo. Tá bom? Então, eu conto muito com esse apoio de vocês. Você também que já é membro, quer ajudar de outra forma, tem o nosso QR Code do Pix aí embaixo. Então, faz um Pix para nós. Pode ser de R$1. Eu sempre falo, se todo mundo que assistiu o vídeo, der um Pix de R$1,00 que seja, a gente lança oito vídeos no mês, vai ser R$8,00 por mês que você vai dar ali. E que já vai ajudar muito, né? Mas teria que ser todo mundo. Então, você tem que pegar para você, você que está assistindo. O Moita está falando comigo? Será? É com você. Lógico que é com você. Então, faz um Pix aí de pelo menos R$1,00 para a gente, para ajudar o nosso trabalho. Tá bom? A todos aqueles que já são membro, que já ajudam, o nome dos membros estão todos passando aí ao lado. Muito, muito, muito obrigado por confiar no nosso trabalho, por acreditar na gente, por reconhecer que a gente está pelo menos tentando. Tá certo? Um grande abraço para você. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. E antes de sair, não esqueça também de dar o like aqui no vídeo, que é muito importante para a gente pegar um alcance maior. Também se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, clica no sininho de notificação para você ser avisado sempre que for ao ar algum vídeo nosso e se inscreva nos nossos outros dois canais. Nós temos um canal de cortes chamado Heavy Cortes e nós temos um canal para ajudar a divulgar bandas menores, que é o Heavy Talk Underground. Os dois botões estão aqui embaixo. É só você clicar em um deles e se inscrever. Vai tomar 4 segundos da sua vida, você vai pagar 0 reais e me ajudar muito. Estou contando com você. Até a próxima e tchau. Ou como diria a Baf...